Eu bem na rua, na rua que dá acesso ao aeroporto, ia falar sobre a convivência entre casais separados. Com certeza, vim recolher informações e falar com pessoas para nos darem toda a matéria sobre aquilo que acontece, o dia a dia, entre os casais separados. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Paciência Dias. Paciência Dias, diga-nos, é possível ter uma separação amigável? É possível, sim. É possível porque quando os casais separam-se, é o amor que terminou, mas a amizade continua. Quando o motivo for por infidelidade ou traição, o que é que se deve fazer para que não levamos esse ressentimento à vida toda? Primeiro, uma conversa ao fundo, não é? Em caso que forem casados ou então já vivem em comunhão, de facto, reunir as famílias e chegar a uma plataforma do entendimento, nesse momento seria os dois protagonistas a decidirem ou continuam ou separam-se. Uma vez separados, então os cônjuges têm que estar conformados com a situação. Dentro desta situação, como é que a família deve agir? Eu digo que a família não tem que opinar separação ou continuidade. Isto é mesmo de muita responsabilidade dos casais, porque são os casais que sofrem, coração de ambos bate. Se é o marido que traiu, é a mulher a sofrer. Se é a mulher que traiu, é o marido que sofrer. Então, logo, um deles tem que se conformar. Obrigado. De nada. Ali está. Se algum deles tem que se conformar, vamos saber mais de pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Rodrigo. Como devem dizer os membros do casal após a separação? Após a separação, a gente pode manter uma amizade, porque nós somos humanos. Em qualquer das formas, nós vamos necessitar do apoio de um ou do outro. Principalmente quando, dentro desta relação, houve um outcome, que é os filhos, não é? E a gente tem que manter esta relação por causa dos filhos que nós temos. Já viveu esta situação? Nunca vivi esta situação, mas é uma situação do dia a dia e tenho várias amizades que têm essa situação na vida. Como evitar que os filhos não vivam com consequências neste momento difíceis? A princípio, o bem-estar do filho depende muito da relação dos pais. E quando coisa de gênero acontece, é sempre manter aquele amor de mãe, manter aquele amor de pai, por vezes tentar de se encontrar, porque o filho tem que entender que entre o pai e a mãe não há ódio. Eles sempre são amigos, independentemente da separação que eles têm. Obrigado. Obrigada. Ainda assim, falando dos filhos e as causas que acontecem dentro da separação. Boa tarde, como se chama? É o de Alexandre. É o de Alexandre. Diga-me, como os pais devem agir após a separação, sabendo que têm filhos? Por acaso, há pais que dão ideias aos filhos, porque a sua mãe faz isso, faz aquilo, e há pais também que dão ideias aos filhos, o seu pai faz aquilo e aquilo não vos ajuda. Como é que se deve agir? O que se deve agir, a priori, é que os pais devem lutar por uma relação amigável. No entanto, temos que saber que os problemas fazem parte da vida. O facto de houver um problema dentre eles, não podem tomar uma decisão, de modo que as duas partes não tenham uma boa relação. até porque eles devem apelar os filhos, explicar como é que aconteceu, no entanto, apelar os filhos que possam ter uma boa conduta diante do pai e também no lado da mãe. No seu caso, se porventura se separar, é necessário que depois de arranjar outro alguém para estar ao seu lado, dar a conhecer a pessoa que deixou? Sim, eu tenho que dar a conhecer, isso também faz parte da... Não está consigo, como é que tens que dar a conhecer? Já não faz parte, já não está numa relação consigo, como é que tens que dar a conhecer? Não, em prol do respeito que eu tenho por ela, em consideração que eu tenho por ela, não cai demais, também isso revela a minha maturidade e o crescimento tal que eu tenho e o valor que eu tenho para aquela outra pessoa ou com aquela outra parceira no qual eu partilhei a minha vida durante um tempo. Uma mensagem para os casais, os casais separados, por favor. Uma mensagem para os casais separados é que devem encarar os problemas, mas não como um afundamento da vida, mas que devem lutar para o bem-estar e para uma boa harmonia e que também devem pedir a Deus que possa lhes ajudar a ter uma relação sadia. Obrigado. Obrigado. Mara, que foi o primeiro depoimento dos nossos interlocutores na rua, na Rua Revolução de Outubro. Eu deixo o sinal para si.